25, 1, 2, 3, que nós vamos votar Porque ele é um cara do povo e vem pra trabalhar Vai, vai, é Leandro Oliveira, simbora meu povo, pra vereador, é Leandro Oliveira 25, 1, 2, 3, o momento é agora, o hoje acaba de chegar Ele traz um jeito novo de trabalhar e legislar Valeu a pena esperar, pra agora anunciar Leandro, traz seriedade, estampada em seu olhar Uh, 25, 1, 2, 3, que nós vamos votar Porque ele é um cara do povo e vem pra trabalhar Vai, vai, é Leandro Oliveira, simbora meu povo, pra vereador, é Leandro Oliveira 25, 1, 2, 3, que nós vamos votar